Flowbrain Seu pai é merdozão Se a bagunça é total o nome é Joni Tass Minuto doi, rito pera federais Radical do Mauro, na cabeças glaciais Durilões, alefio, caminhão forais Quase pode ser um garoto normal Joni Tass Quase pode ser um garoto normal Joni Tass Quase pode ser um garoto normal Mas é quase pode ser um garoto normal Mas é quase pode ser um garoto normal Mas é Joni Tass Joni Tass Joni Tass Joni Tass Festa Monstro Versão Brasileira Delarte Rio Mais bolo de carne e a cassarola, crianças Não, obrigada Estou satisfeita Tudo que adoraria mais Cara, você vai me pagar por isso Meninas, eu tenho um ótimo anúncio a fazer Depois de pensarmos bem E suas irmãs pedindo e convencendo seu pai Decidimos deixar vocês duas darem a primeira festa dançante com rapazes Legal Temos que preparar o laboratório Luzes acesas a noite toda, hein Temos que inventar um tema Você prefere cyberpunk Viva o gueto Ou chiclete japonês pop Nós precisamos mesmo É do hiperfeiro Mas ainda está no estágio inicial Deu certo com os ratos Já podemos usar na festa O hiperfeiro funcionou bem com ratos Mas ainda não sabemos como vai funcionar com os humanos Ou com irmãos Joni! Olha aí, gente Peguei Segura aí Olha, se você quer que uma garota dance com você Precisa decorar uma frase de efeito Que frase? Na hora certa, você fala uma coisa romântica pra ela Se você fosse uma meleca, eu te tirava primeiro Beleza Essa faz um sucesso Demorou Vamos ser dois monstros de festas super maneiros Sobre a festa, Joni Não vai dar pra gente encaixar você e o Duque na lista de convidados O quê? Tem que deixar a gente ir Nós até ensaiamos uma dança maneiríssima E a gente se amarra numa festinha Demorou Olha aí Olha o meu De repente, a gente pode dar um jeito de encaixar vocês na lista Claro, se nos fizerem um favorzinho científico A gente faz qualquer coisa É um hiperfeiro super maneiro Aumenta seu nível de feromônio Na mesma hora, você fica irresistivelmente atraente pra quem encontrar pela frente Ele não vai beber isso Quer dizer que não querem participar da melhor festa do mundo? Você vai perder salgadinhos de queijo e dança Ou a garota mais bonita e popular da sua escola, Janette Nelson Jr. Me ganharam com um salgadinho Maneiro aí Esse lance aí é a maior viagem Ok, que efeito colateral vai rolar? Perda de cabelo, perda de dente, perda de bumbum? Você está com ciúme porque o Johnny é um amor Você é mesmo um amor, Johnny E vê se não esquece de distribuir na escola amanhã Esses convites digitais personalizados pra festa Principalmente este aqui pro... E eu... Escola secundária de Fort Belly Gente, olha só o Johnny O Johnny está lindo Ele devia ter seu próprio reality show Johnny, você está maneiro, brother Você anda malhando ou tomou banho? Eu só estou descansando Aí, se liga só Vai na festa das minhas irmãs Porque vai ser muito legal E mais animada do que eu Valeu Até a noite, Johnny Super bacana Aí, Janet Convite pra festa das minhas irmãs Hoje é a noite Esquece, bobo Eu não vou mesmo Eu... Eu adoraria ir à festa na sua casa, Johnny Demorou A gente se vê às sete Pode desmaiar, gata Ah, tá bem Resposta aos convites chegando Eu não perderia essa Will the Beast Claro que eu vou Kiu-san Eu vou Kiu Ele vai estar aqui em uma hora Temos que tomar o hiperfeiro Para ficarmos mais bonitas E mais atraentes que o Johnny Talvez essa fórmula precise de mais uns testes Que ótimo O Gil vai estar todinho na nossa festa E a gente perdeu arma secreta pra... Oh, puxa Ainda tem o Johnny O cabelo e os dentes dele caíram Mas o bom é que o bumbum continua lá Olha pra mim É necessário Se alguém me vir assim Eu tô ferrado Pra sempre E eu vou virar o nojento O xexelento O lazarento O fedorento Ah, esqueceu de o careca Que tal o careca nojento e fedorento? Eu não posso ser visto com essa aparência Faça alguma coisa O quê? Fiz alguma coisa Por que dei a ele o tênis quicador atômico? Ah, é? Eu vou mostrar pro papai O careca nojento e fedorento Espera Posso dar um jeito nele por enquanto Ganhei um estojo de maquiagem da Tia Hermes de aniversário Tá E depois da festa Quando eu já tiver dançado bastante com o Gil E ele já for meu namorado A gente pode trabalhar no antídoto Seu namorado? Como é que é? Por que eu inventei essa cilada no chão? Também vai precisar de cabelo Festa Oi, vamos logo começar esta festa Mas se as luzes apagarem por um segundinho A festa acaba Depressa, eles estão chegando Pronto, você está incrível Estou? Do que? Você está ótimo, Johnny As mulheres vão te adorar Não deixe ele perto de ninguém e vai comer mais Cachorro, segura garoto no canto Oi, bem-vindos à nossa... Festa! Tá na minha hora Agora eu vou lá e vou arrebentar Pode crer, já está arrebentando Mas eu ainda não te ensinei os passos da outra dança O que deve levar a noite toda naquele cantinho ali Aê! Saca só! Silício! Aê! Ih, quem deixou aquilo aberto? Puxa vida, eu não sabia que vocês duas eram tão legais A festa de vocês está maneira, pode crer Oi, Gil O que acham de nós irmos para a pista de dança? Tudo bem, Gil Janet Nelson Júnior Se você fosse um dedo longo, eu tirava a meleca com você Perdeu até a fala, não é saca só como eu danço? Aqui estamos, moças, então... Desculpa interromper, mas eu vou embora Porque seu irmão é uma bola de cera de ouvido ambulante Ah, puxa vida Eu acabei de lembrar que eu tenho que ir para casa para vomitar Nós também Mas a festa só começou E o Johnny já terminou Eu vou fazer todo mundo da escola começar a chamá-lo de ucareca, nojento e fedorento E de dia é para ninguém mais virar essas suas festas horrorosas, nunca! Tá, ahm... Apagar as luzes! Parece que a festa sem luz está fazendo o maior sucesso Ei, eu ainda estou horrível Ah, Johnny, você disse que queria ser monstro de festa e... Você é... Estragou nossa festa! Agora só tem uma coisa que a gente pode fazer antes que o papai note as luzes apagadas Eu sabia, eu mandei não apagar as luzes, meninas, meninas! Você disse que havia um antídoto Uma transferência emergencial de feromônios Vai melhorar a aparência do Johnny, mas esgotar e drenar os doadores E onde vai encontrar os doadores? Eles têm que ser parentes Abra esta porta! Eu sei que as luzes estão apagadas e eu avisei que deviam ficar acesas E aí, pai? A gente está curtindo muito a festa Muito obrigado por permitir a comemoração Amamos o senhor Ah, tá, então tudo bem Johnny, você está muito bonito, está mesmo? Eu que o diga Antes eu achava ele feio Mas agora está um gato Sou volúvel Vamos dançar! Festa maneira, Johnny! Você é demais! É, festinha maneira! Aí, sabe que se vocês fossem melecas Eu tirava... Peraí, vocês são melecas Ah, ele não tem espírito esportivo, não! Impedidor Radical de Crime Versão Brasileira Delarte Rio Alvo Radical E nossa mira radical Vamos nessa! Totalmente Radical Tá, eu me rendo Podem levar o dinheiro Resguiço Vermelho Valeu! Valeu! Radical! Lanchonete Todos os refrigerantes Proibido animais Padrinhos Ele é uma criança com uma doença rara Não é um cachorro Aí, cadê o esguicho vermelho? Queremos sentir o sabor do esguicho Todas as entregas Têm sido roubadas Por uns caras radicais Não tem esguicho vermelho Em lugar algum Não tem esguicho vermelho Não vai me dizer agora Que não tem queijitos crocantes também O caminhão acabou de chegar Oba! Radical! Não temos mais queijitos crocantes Não tem esguicho vermelho Têm esguicho vermelho Radical! Fechado Radical! Esses jovens desordeiros juntos Têm realizado roubos radicais E são tão radicalmente difíceis De serem apanhados Que os chamamos de... Pessoal do mal radical? Não, mas essa é boa Ficamos com essa E querem que a gente ajude A levar esses bobos radicais Para a prisão Na verdade, queríamos Que nos emprestassem Esses seus veículos Nos restaram poucas viaturas Para caçá-los Se nos emprestarem Esses ingressos para o show Do Grito Alto Hoje à noite São seus Do Grito Alto? Nossa favorita E a melhor banda de rock do mundo Particular a parte Grito Alto É isso aí? Direto aos scooters poderosos Saída Ok, ao super minicarro espião Agora É muito pequeno É, não adianta Precisamos de alguém Tão radical Quanto esses radicais Para pegar os... Radicais Mas quem? Roubaram todos os esguichos Vermelhos e queijitos crocantes Se houvesse um jeito De ajudarmos a deter Esses bobos radicais Que levaram nossos lanches Eu... Que foi? Carro legal Vamos deter esses adolescentes radicais E ter novamente nosso lanche favorito É, que botãozinho é esse? Tá, isso responde a minha pergunta Johnny, o pessoal do Mal Radical acabou de roubar todo açúcar de pork belly Radical Mais Radical Em nome dos lanches e doces da cidade Vamos detê-los Ô gente, eu tô perseguindo o pessoal do Mal Radical Pressione o botão Garra Gigante Pode apreender até 800 toneladas Isso deve deter o caminhão e o pessoal do Mal Radical Entendido Mas antes eu vou pressionar o botão Música no ar Ih, que legal Johnny, o pessoal do Mal Radical está em rota de colisão Com um ônibus cheio de cidadãos e idosos Não esquenta Se o sinal estiver vermelho O pessoal do Mal sabe parar Né? Nós não sabemos o que é parar Temos que parar aquele ônibus Mas que tal salvar o refrigerante Os queijitos crocantes e o açúcar? Tá na hora de salvar os idosos E qual é o plano mesmo, hein? Radical! O garoto radical com cabelo de labarita radical no chão Vou radical Pegamos o procurado pessoal do Mal Radical Mas são mais jovens E um deles é muito peludo Vocês dois ganharam passagem para o centro de detenção de segurança máxima Sun Pork Valley Onde serão punidos em toda extensão da lei Para menores Como é que é? Não somos o pessoal do Mal Radical Ele tem razão Estão conosco? Segurança nacional e tudo Vocês vão embora e tomem um café Temos que deter o pessoal do Mal Radical Antes que seus roubos radicais ponham mais pessoas em perigo e... Não queremos perder o concerto do Grito Alto Grito Alto em turnê Radical! O ônibus de turnê do Grito Alto desapareceu Eles sumiram O que este botão faz? O que esses idiotas radicais fariam com o esguicho vermelho, os petiscos de queijo e o ônibus do Grito Alto? Talvez eles planejem fazer um tipo de super estranha radical Ou então uma festa super alto astral Veja com a polícia registros de reclamações de barulho em Pork Belly E o que este aqui faz? Ou é um botão de embelezamento Ah, deixa eu experimentar Este lugar tem de tudo, gente Cinco pessoas reclamaram de barulho num porão neste local Duke, meu bom, acho que vamos invadir uma festa particular radical Mas não esqueça, se vocês os pegarem, o mérito é nosso Radical! Vamos lá, nossa seriaia, vamos lá Vai lá, vai Tá legal, podemos ir, temos um grande concerto esta noite, vamos nessa Não Ninguém interrompe nossa festa radical, exceto os mais radicais Pessoal do Mal Radical, seu reinado de sequestrar lanchinhos e bandas de rock acabou Eu acho que a gente devia fugir Atrás deles Precisamos de refrigerantes Queijitos são importantes também Aperta o botão de música dos anos 70 Aperta o botão de música dos anos 60 Vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá Ah, vamos lá Vamos lá Ah, vamos lá Ah, vamos lá Perseguir o pessoal do mal radical é legal Mas não dá pra pegá-los, são muito radicais Prove o sabor radical dos guichos Ah, se não podemos pegar o bando radicalmente Vamos encurralar o bando radicalmente Centro de Detenção de Segurança Máxima Sun Park Valley Ok, como é que nós subimos até lá? Nós não, você Se eles querem o radical, vamos dar a eles o radical Radical! Oh, isso é tão radical Como é que se entra aí? Vocês só precisam da senha secreta E qual é? Nós somos o pessoal do mal radical E fomos nós que roubamos todos os lanches e a banda Grito Alto É isso, é fácil, é fácil, é fácil Nós somos o pessoal do mal radical O pessoal do mal radical E fizemos todas as coisas que o cabelo de Lavarela disse Radical! Graças à ajuda de vocês, o pessoal do mal não vai mais roubar tudo em Pork Belly E nós ficamos com o mérito Mas ainda não há nenhum sinal dos caminhões de refrigerante Nem de queijitos e do grito alto Ah, mas que pena Prometemos que se virmos alguma coisa, avisaremos imediatamente E pra salvar a nossa pele, mais uma canção para Susan, Mary, Johnny e o garoto esquisito com a doença do pelo 4, 5, 6! E aí E aí E aí E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.info